Olá pessoal, eu sou Amadeu Fontes do Seu Projeto Pet e vou te explicar por que acontece queda de pelo do pet. A queda natural. Ter um animal de estimação é aceitar que suas roupas de casa estarão repletas de pelo. E isso faz parte do processo fisiológico natural. Os fios nascem, crescem e se soltam para que um novo fio cresça no lugar. Quando isso é um problema. Porém, existem alguns momentos específicos em que esse processo é acelerado. E nos deparamos com verdadeiros tufinhos de pelos espalhados enrolando pelo chão. O que incomoda bastante algumas pessoas. Não são só folhas que caem no outono. Durante o verão, os animais assumem uma pelagem mais fininha. E no outono começa a troca de pelos. Para que uma pelagem mais densa, que ajudará a proteger o animal do frio. Por isso, é nessa época que as quedas se intensificam. Por todo o corpo. A troca é feita de forma homogênea por todo o corpo do animal. Como explicam vários médicos veterinários. A escovação é importante para te ajudar a soltar esses pelos mais velhos. E até mesmo retirar aqueles que já estão soltos. Mas permanecem entrelaçados a outros. Essa limpeza auxilia pela gelóvel a crescer com mais força e facilidade. Além de diminuir a quantidade de pelos soltos pela casa. Suplemento para fortalecer. Alguns especialistas recomendam suplementações alimentares à base de cistina, tiamina, extrato de levedura e pantatonato de cálcio. Que ajudam a manter a saúde dos fios e estimulam o crescimento dos pelos dos pés. Posso usar livremente? Os especialistas dizem que a suplementação tem um papel bem importante para a troca de pelos. Ajudando os fios novos a crescerem mais fortes e resistentes. Mas é importante que qualquer uso do suplemento seja supervisionado por um médico veterinário. A queda pode ter outros motivos. A queda de pelos em excesso e principalmente as que deixam falhas na pelagem do animal. Pode estar relacionada a outros problemas como doenças de pelo, problemas hormonais, deficiência nutricional e infestação por ectoparasitas. Alertam os veterinários.